Bom senhores, aqui é um videozinho de final de ano para não perder o fio da miada, né? Estou achando aqui duas tomadas no quarto, no quarto só tem aquela tomada ali, onde está aquela extensão. A extensão vem aqui por baixo da cama para alimentar esse ventilador e ali tem tomada, né? Ali embaixo também na televisão tem tomada ali, então eu quero instalar duas tomadas aqui, uma aqui e a outra ali embaixo, olha lá, a marcação. Então eu vou embutir essas caixinhas aqui dentro, por isso que eu estou cavando os buraquinhos dela aqui para embutir as caixinhas aqui dentro. Já furei um buraco do outro lado do quarto que tem tomada nessa mesma reta aqui atrás, eu vou puxar a fiação de lá para cá, já furei um buraco aqui e já dei acesso. Esse buraco aqui vai dar ao outro lado, tá vendo? Para passar a fiação. E agora eu vou cavar o buraco da caixa, né? Vou cavar o buraco da caixa e já já eu mostro a vocês as duas caixas instaladas direitinho. Beleza? Vamos seguir aqui com as marretadas aqui para tirar esse cavacal aí. Bom pessoal, aqui como vocês podem ver, já foi instalado a primeira tomada, foi colocada a caixa ali, ó. Aqui vocês podem ver, não ficou tão bem feitinho porque vai ter que dar o acabamento aqui com o gesso, né? Para envolver aqui a região aqui da tomada, mas quando botar o espelho aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. E aqui como vocês podem ver, ó, positivo, dando positivo, o mesmo lado positivo também, ó. E do outro lado negativo. Então aqui já tem corrente elétrica, já foi instalada do outro lado, do lado de cá. E aqui falta agora fazer a instalação. Aí vamos agora pegar aqui a outra tomada. E essa outra tomada aqui nós vamos fazer aqui ela com três, né? Aquela ali, isso aqui é dupla. E essa aqui vai ser tripla, vai ficar lá embaixo, vai ficar três tomadas lá embaixo. Então vamos montar aqui a fiação dela. Eu vou mostrar a vocês como é que faz a fiação principal dela. Tô usando o cabo PP também para passar pela parede. Entendeu? Eu boto o cabo PP aqui pela parede aqui, ó. O cabo PP aqui, ó, ele vai passar pela parede aqui, ó. Até chegar no outro lado. Vou passar aqui pelo buraco, ó. O buraco tá aqui, ó. Aqui o buraco. Tá vendo? Ele vai passar pelo outro lado, através do cabo PP. E aí o cabo PP vai ficar pela parede que não vai haver nenhum mal, né? Sem dar aquela porazinha aqui, vocês verem aqui o buraco ali, ó. Que foi feito para o cabo PP passar aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse buraco aqui foi feito para passar pelo outro lado. Para o cabo PP passar sem nenhum mal estar. Então vamos montar aqui. E já já dou a sequência aqui para vocês como vai ficar. Bom pessoal, continuando aqui. O ferro de sola tá ligado ali, ó. Porque eu estanhei aqui os cabos, tá vendo aqui, ó. Todos os cabos estanhados, as pontas. E aqui, ó. Estanhado aqui essa ponta aqui do triplo, tá vendo aqui, ó. Uma fase aqui sai três aqui, ó. Então, parafuso aqui. Esse estanhado aqui, ó. Fica mais rígido. Fica mais rígido para poder estanhar. Para poder fixar aqui, ó. Então aqui, negativo. Fixa nesse. E fixa nesse outro aqui, ó. Vão ficar três aqui montados. Então, para isso foi que eu estanhei, tá vendo aqui? Estanhei. Vou montar agora aqui. Tudo estanhadozinho direitinho aqui, ó. Com ferro de sola para ficar resistente. E ficar super preso aqui, ó. No conector aqui, ó. Você vê que tá preso aqui, ó. E não sai do conector. Bom, senhor. Finalizada aqui a parte da montagem da tomada. Você vê que aqui os cabos estão tudo estanhados. Tudo estanhado aqui direitinho. As cabeçazinhas tudo prontas aqui, ó. Então foi passado aqui, ó. Aqui foi embutido três cabos, né. Três pontos. Uma foi ligada aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá vendo aqui? Uma foi ligada aqui na tomada do meio. A outra foi ligada na tomada da ponto. Que é o azul positivo. O preto negativo. Ligou as três pontas aqui, estanhada. Na tomada base. Aí puxou uma ramificação para a tomada de cima. E outra ramificação aqui para a tomada do meio. Então, o trabalho finalizado aqui na tomada. Você pode ver, ó. Três pedaços de fio de um lado. Três pedaços de fio do outro. E aqui o fio base. Essa parte aqui do cabo PP vai ficar dentro da parede. Então vamos levá-lo. Levá-lo até ali a parede. Levar a tomada aqui da parede. Onde a gente vai botar aqui, ó. O cabo PP. Nós vamos introduzir aqui na parede ele. Aqui no buraquinho lá, ó. Ele está entrando aquele buraco lá. E vai ser passado pela parede. Já saiu do outro lado. E aqui a tomada fica montada, tá vendo? É só encaixar ela aqui, a direitinha. E ela parafusar ela. E a tomada fica pronta. Então eu vou instalar lá do outro lado. Para finalizar a instalação da tomada. Bom, galera. Para finalizar o vídeo aqui. Aqui é do outro lado da parede, né. Que eu fiz o jump das tomadas. Para você ter ideia que esse é o cabo que vem de lá. O cabo PP aqui, ó. E aqui está juntando. No positivo e no negativo. Fiz um estanhamento. Foi tudo feito um estanhamentozinho aqui. Vai feito isolado agora. Vamos isolar esse estanhamento. Para deixar tudo isoladinho. Depois colocar essa tomada aqui na parede. Tranquilamente. E finalizar o serviço. Está vendo aí? O cabo PP. O cabo PP montado aqui. Que é esse cabo PP aqui. Feito montado direitinho. Foi feito o estanhamento ali, ó. Da junção aqui também. No positivo. Consertar um pouco aqui. Esse negativo aqui. Está meio desfiado. E fazer o isolamento e montar a tomada. Bom pessoal. Serviço finalizado. Serviço de final de ano finalizado. Tomada aqui funcionando. A todo vapor. Tomada superior. E tomada inferior. Essa inferior aqui. Infelizmente a parede ficou um pouco, né. Devido a posição de quebrar a parede. Ficou um pouco aqui meio descascado. Mas. Após o. O início do ano novo, né. Vou comprar material. Comprar gesso. E um pouco de massa. E vou emaçar essa. Esses alojamentos que ficou aqui exposto. Depois colocar um pouco de gesso. Ao redor aqui. E fazer o acabamento. Aí vai ficar nesse mesmo. Patamarzinho aqui. Tudo funcionando belezinha. Tomada aqui funcionando. Se eu tirar aqui. E botar aqui. Também irá funcionar. Aqui desligou o ventilador. Se eu botar aqui embaixo. Também irá funcionar. Na segunda alojamento. Também está funcionando. E no terceiro e último. Também está funcionando. Então as tomadas aqui. Tudo no grau. Está funcionando. Que é uma beleza. Está tudo beleza. Saiu aquela extensão. Ficou aqui tomada. A extensão está aqui. Irei usar ela. Para outros fins. Aqui está o material que foi usado. Fita isolante. Fita isolante. Chave teste. Chave de fenda. Chave Phillips. Martelo. E essa chave de fendas velha. Para poder usar como parede. Para quebrar a parede. E esse aqui. E esse aqui. Foi o módulozinho. Que foi trocado. O módulozinho da lâmpada de LED. Lá em cima. Que ela tinha parado de funcionar. E esse módulozinho aqui. Ele derreteu aqui. Está vendo aqui que ele derreteu. A placa de circuito. Teve um. Mal contato internamente. Derreteu. Eu comprei novos. 40 e 24 watts. E foi substituído. Com sucesso. Então. Serviço finalizado. Beleza galera. Você que ainda não se inscreveu nesse canal. Deixe seu like. Se inscreva. E estamos sempre postando aqui. Vídeos novos. Mecânicas. Serviços de casa. Alguma elétrica básica como essa. Elétrica de carro também. Elétrica de moto. E mecânica de moto em geral. Beleza galera. Aqui. Mais um videozinho aqui. Para. Para o canal.